Fala aí rapaziada, sou o Rafael dos Santos, estou aqui do jeito que eu gosto, estou num lugar na natureza, muito verde, muito espaço e com quem? Com a melhor companhia, quem poderia ser? Quem poderia ser? Eu e ela, eu e a minha moana aqui no passeio, sem guia tá, lembra desse guia que eu ensinei a vocês a fazer? Estou aqui usando ele, mas essa vez eu resolvi usar ele não, vou até jogar fora, vai lá guia, vamos passear aqui com a moana, sem guia mesmo, né moana? Junto E aí? Tem muita gente que deve estar assistindo esse vídeo e deve estar falando, rapaz o meu sonho é passear com o meu cachorro assim Passear com o meu cachorro assim, solto, olha só ela não sai do lado, tá cara? Lá do esquerdo aqui ó, junto Meu sonho é passear com o meu cachorro assim Rafael, como eu faço, eu saio com o meu cachorro, meu Deus do céu Meu cachorro, não pode ver outro cachorro, não pode ver um gato Lembrando gente, que cachorro, aproveitando isso que eu vou falar agora Olha, cachorro que briga com outro cachorro, cachorro que pega gato, cachorro que pega passarinho, mata galinha, mata lagartixa, esse cão não presta pra guarda, tá? Vou dar um exemplo, se um dia um ladrão for entrar na sua casa com uma galinha Eu tenho certeza que seu cachorro vai correr atrás da galinha, porque se ele jogar a galinha, se o ladrão jogar a galinha pra um lado e o ladrão correr pra outro Eu tenho certeza que seu cachorro vai correr atrás da galinha e não vai correr atrás do ladrão, papel errado Então por isso que eu tô dizendo que esse cão não serve pra guarda O cachorro, ele desde novinho, ele tem que ser acostumado com vários tipos de animais Seja ele gato, cavalo, cachorro, passarinho, gato, tudo E a caminhada segue, Moana, do meu lado, beleza? Vamos embora Depois a gente vai ter que achar o guia Então, tô ofegante, mas vamos embora Então, galera, é o seguinte Sim, o cão que briga não serve pra guarda O cão tem que pegar pessoas que tem que ter intenções de atacar pessoas que sejam estranhos no ambiente dele Tá ok, gente? O cão tem que atacar pessoas que sejam estranhos no ambiente dele Esse sim é o cão de guarda Tá legal? Como é que eu faço? Vou dar uma dica bem rápida, tá? Depois eu vou fazer um vídeo falando só disso, tá, gente? É, vou dar uma dica bem rápida É o seguinte Desde filhote Desde filhote Ninguém que não seja da sua casa Deve passar a mão na cabeça do seu cão Que você comprou Que você adotou Na intenção de ser um cão de guarda Ninguém Nem mesmo a sua mãe que mora em outra casa Que mora em uma cidade perto Nem ela pode passar a mão na cabeça do seu cão Que isso, Rafael? Exatamente Se sua intenção é pra guarda Ninguém deve passar a mão na cabeça do cachorro Que não seja As pessoas dentro de casa Só apenas as pessoas dentro de casa Devem passar a mão na cabeça do cão Pra quê? Pra o cão entender Que não deve receber visitas bem Se todo mundo quiser chegar E inventar de passar a mão na cabeça do cachorro, cara Ele vai entender que tem que receber as pessoas bem Tu tá entendendo? Então, é... Ninguém Mesmo o cão querendo É... Receber o carinho da pessoa Você não deve Deixar a pessoa passar a mão Na cabeça do seu cão Isso aí Se seu cão é de guarda É um pastor belga de Malinois Um Rottweiler Ele no sangue Ele já vai fazer o papel dele de guarda Tá legal, gente? Eu tô aqui com Moana Tem pessoas passando por ali Caminhando Andando de bicicleta Moana, momento nenhum Sai da minha guarda Sai do meu comando Moana não tem nem um ano Tá, gente? Ela não tem nem um ano de idade Ela ainda tem menos de um ano Então é isso Pegou um filhote, gente? Não deixa Faça o cantinho dele Faça o canil dele Na época de vacinação Assista aquele vídeo lá que eu fiz Falando do canil E não deixe ninguém Que não seja da sua casa Passar a mão Na cabeça do seu cachorro Isso Em vez de você botar pessoas Bote galinha Bote gato Bote passarinho Bote outro cachorro Faça ele entender Que animais sim Ele tem que receber bem Mas pessoas não Pessoas ele tem que receber mal Ok? Isso se você quiser um cão Vigia Um cão pra guarda Tá legal? Mas Rafael Ele não vai ficar bravo Pro meu filho não Jamais Por exemplo O pastor belga de Malinois O Rottweiler Ele é um cão muito familiar Muito apegado a família Muito apegado a família Então se você fizer Isso que eu tô lhe dizendo Vai dar certo Tá, gente? Eu sou adestrador Profissional E eu tô passando Dicas importantes pra você Entendeu? Tô sem exercer a profissão Por falta de tempo Entendeu? Mas Tô dando dicas importantes a você Se você quiser transformar seu cão Em um excelente cão de guarda Não deixar Pessoas que não sejam Morador da casa Passar a mão na cabeça do cão Repetir umas dez vezes Agora é com vocês, né? Se quer ou não Transformar o seu cão Em um cão de guarda Né? Mona Senta Isso Então é isso aí, rapaziada Finalizar aqui o vídeo Com a minha Minha cadela Vou procurar também O guia com ela Que eu não sei onde eu soltei Mas é fácil fazer Assiste aquele vídeo Que eu tô ensinando a fazer Vamos Vamos criar Vamos amar os animais Vamos respeitar os animais Tá? E vamos educar ele bem também Assim como a gente educa Nossos filhos Tá? É um filho, né? A gente quer tudo de bom E do melhor pra ele, né? Beleza? Se inscreve aí no meu canal Manda um comentário Uma pergunta Pede um vídeo aí Que eu faço sim pra vocês Entendeu? E valeu Até a próxima Espero que vocês tenham gostado Vamos seguir ainda, mano? Vamos seguir? Vamos lá Vamos terminar o vídeo Da forma que a gente começou Valeu, gente! Tchau Tchau